Olá, boa tarde, boa tarde. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Nós já temos uma turminha aqui aguardando esse momento tão precioso que nós temos tido aqui todos os dias, que o Senhor tem permitido para adorarmos ao Senhor, para termos nosso momento de meditação na Palavra. Seja muito bem-vindo. Você está aqui no canal do Pastor Antônio Cirilo. Eu sou a Dalila Cirilo. E você é muito bem-vindo a estar aqui comigo nesse tempo de meditarmos na Palavra de Deus. E logo no final, nós estaremos orando por você, pela sua casa, pela sua causa. Amém? Seja muito bem-vinda, Helen Cristina, Isabel Garcia. Que Deus abençoe a sua vida. Cristiane Martins, boa tarde para você também. Que o Senhor enche o seu coração de alegria. Pastora Mônica, boa tarde, saudades de você. Pois então, o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Nós começamos esse ano aqui engajados na leitura da Palavra de Deus. E tem sido muito bom estar aqui com vocês esses dias. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua vida. Temos aqui a Lázara, Fabiana, Rosângela, Egnaldo, que o Senhor te abençoe. Lá de Teresina, no Piauí. Maria Eloísa, ela é aqui a nossa colaboradora também. Kelly Wendy, que Deus te abençoe. Todos que estão se agregando aí, eu quero já te incentivar. Coloque aqui o seu pedido de oração. Que assim que nós terminarmos a leitura e a meditação... É uma leitura rápida hoje. São só cinco versículos. E nós teremos o nosso momento de meditação e também de oração pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vocês são muito bem-vindos a estarem aqui comigo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero te incentivar. Se inscreva. Se inscreva, acione o sininho, deixe aqui o like, compartilhe essa live. Ajude esse canal a crescer mais. E muitas outras pessoas também vão ser abençoadas com esses momentos que nós temos aqui. Esse canal tem sido uma bênção. Tem muito material maravilhoso aqui. Todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Seis da manhã, meio-dia e seis da tarde. Nós temos palavras proféticas sendo ministradas aqui pelo Pastor Cirilo. E de vez em quando eu apareço aqui. Normalmente, todos os dias, às meio-dia e cinquenta. É o meu horário que eu estou aqui. A não ser quando eu estou viajando. Aí não tem condições de estar aqui ao vivo. Mas vocês são muito bem-vindos. Viu? Muito obrigada, Maria Selma. O Senhor abençoe a sua vida. Ela está falando lá de frutal. Que Deus abençoe a sua casa. Irene Oliveira, se for a minha queridona lá de contagem, grande abraço para você. Marilsa, estaremos orando, sim, pelo seu filho. Patrícia, estaremos orando pela sua aposentadoria. Sim, esse tempo de descanso. Você merece, né? Que o Senhor te abençoe. Cleo dos Santos, Deus te abençoe. Emílio Tadeu, lá de Feira de Santana, na Bahia, Terra Boa. Flávio Chopina, não é? Oração pelo filho Henrique, que está com conjuntivite? Deve ser, né? Deve ser convite e contivite? Eu não entendi muito bem, mas deve ser conjuntivite? Será? Confirma aí para mim, por favor. Rosana lá de Juazeiro, Isabel Garcia. Sim, estaremos orando pela conversão dos filhos, tá bem? Quem mais? Várias pessoas estão chegando aqui. Não dá para ler todos os nomes, mas... Sim, nós vamos estar orando por você, viu, Irene? Em nome de Jesus, que o Senhor te dê graça, te dê sabedoria, te dê ousadia, intrepidez, sabedoria, para poder falar na hora certa e calar na hora certa. Às vezes, o calar é melhor do que tudo. Calar fala mais do que mil palavras, não é? Então, vamos lá, pessoal. Vamos na meditação aqui do Salmo 43. Eu quero te convidar a participar aqui comigo. Vai ser um tempo muito precioso de oração e meditação na palavra. Luandre Costa, Setúbal, Kelly. Nós vamos estar orando por ele também, viu? Fátima lá de Ribeirão Preto. Deus te abençoe. Vamos à nossa leitura? Esse Salmo 43, alguns autores acreditam, né? Alguns estudiosos acreditam que ele é uma continuação, talvez, do Salmo 42, por conta da forma que ele termina, bem parecido com a forma que foi terminado o Salmo 42, tá bom? Mas nós vamos vê-lo especificamente aqui. A esperança em Deus. Oh! A esperança em Deus. Ontem nós falamos várias vezes, né? Aquela palavra que... O meu Deus. Onde está o meu Deus? O meu Deus está aqui comigo o tempo inteiro, não é? Se você não assistiu a live de ontem, você pode estar assistindo sobre o Salmo 42, ser edificado. Vamos lá, Salmo 43. Esperança em Deus. Faz-me justiça, oh Deus, e pleiteie a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Por que, Senhor? Por que? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e com a harpa te louvarei, oh Deus, meu Deus. Versículo 5. Por que estás abatida, oh minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, Deus meu. Que maravilha, que tremendo, que tremendo. Ele já começa aqui, né, clamando ao Senhor por justiça. O clamor do salmista aqui é por justiça. Faz-me justiça, oh Deus. Muitas vezes a gente fica atrás de Deus pedindo, né, clamando para que ele possa fazer justiça a nosso favor, pela nossa causa, não é? Quantas vezes a gente gasta maior parte do tempo clamando a Deus por fazer justiça, por determinar aquilo que precisa ser determinado, por mudar determinada circunstância, por mudar a nossa causa, né, nos abençoar de alguma forma. Muitas vezes nós gastamos muito tempo só nos preocupando com a nossa própria justiça. Aqui o salmista começa falando, faz-me justiça, oh Deus. Mas depois ele já muda. Depois o salmista já muda a direção desse salmo, porque ele começa a entender que Deus é a sua fortaleza. Mesmo em momentos difíceis, em momentos, a gente viu lá no salmo 42, como que o salmista estava vivendo um momento, assim, de depressão, de tristeza, de angústia. Situações que muitas vezes nós mesmos passamos, né? Nós vivemos momentos na nossa vida que são difíceis, momentos na nossa alma. E aqui o salmista, no salmo 42, ele vai bem profundo nisso, né? Ele vai bem profundo mostrando como que ele estava angustiado, como que a alma dele estava batida. Mas em nenhum momento o salmista, aqui no caso Davi, ele deixa de colocar Deus no lugar dele. Oh, essa faz toda a diferença. A gente passa por momentos difíceis, sim. A nossa humanidade, isso é a nossa humanidade, gente. Nós somos pessoas que têm várias características diferentes, personalidades diferentes, passados diferentes. E isso tudo nos traz, no presente, aqui onde nós estamos vivendo, uma carga muito grande de muitas circunstâncias, muitas situações que a gente, às vezes, não consegue nem resolver. E muitas pessoas, elas entram num momento de depressão profunda, opressão maligna, opressão na alma, pensamentos. Nós falamos ontem muito sobre isso, sobre os pensamentos que nos sobrevêm, que nos abatem, que nos entristecem. Aqui, o salmista começa pedindo a Deus a justiça, por causa da situação que estava acontecendo, o homem fraudulento, a nação também ímpia, que ele precisava de que Deus pleiteasse a causa dele. Mas logo no versículo 2, o salmista já começa a ter uma outra percepção. E ele começa a declarar assim, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Se eu estou vivendo um momento difícil na minha vida, eu não posso esquecer que o Senhor é o Deus da minha fortaleza. Isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença vai ser aqui nesse ponto da minha vida. O Senhor é a minha fortaleza. Está tudo desmoronando ao meu redor. Eu não estou dando conta. O inimigo se levantou. As pessoas falsas se levantaram. A calúnia se levantou contra mim. Mas o Senhor é o Deus da minha fortaleza. E ele ainda fala assim, olha, por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Ele faz essa pergunta, Por que? Por que eu estou dessa situação? Por que eu estou tão abatido assim? E ele responde aqui e declara, Envia a tua luz e a tua verdade. Versículo 3. Para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. O salmista sabia aonde ele precisava ser guiado. E ele precisava da verdade. Ele precisava da luz de Deus para chegar nesse lugar. E nós temos. Quem que é a verdade? Quem que é a verdade, gente? Jesus, ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não por ele. Jesus, ele é a verdade e a vida. E aqui o salmista, ele está pedindo, Envia-me a tua luz e a tua verdade. Porque com a luz e com a verdade, nós somos guiados no lugar certo. Ele estava vivendo um confronto ali na sua alma. Ele estava vivendo momentos difíceis. Porém, ele sabia que com a luz e com a verdade, ele seria guiado no lugar certo. Ele seria guiado nos tabernáculos do Senhor. Ali onde ele estava habitando. Ali onde o poder de Deus ia se manifestar. Ali onde a esperança dele ia ser recompensada. Ali onde a graça de Deus ia vir sobre ele. Ali nos tabernáculos do Senhor. Então, ele clama, sim, Senhor, Envia-me a tua luz e a tua verdade. Eu estou cercado por inimigos. A minha alma está abatida. Eu não estou dando conta do recado. Sozinho eu não consigo. Eu já falei com vocês como que eu amo os salmos. Porque os salmos, eles falam da nossa realidade. Os salmos não escondem a nossa humanidade. Muitos têm alguns salmos que a gente até fica assustado. Como que eles rasgam o coração de uma forma tão ampla, né? Sem esconder nada, tão sincera. Nós falamos sobre isso, ser sinceros diante de Deus. Então, aqui Davi, ele chega diante do Senhor. Senhor, manda a tua luz aqui. Eu preciso da tua luz, da tua verdade. Para eu alcançar o lugar onde eu vou receber a graça do Senhor. Ali nos teus tabernáculos. E ali no versículo 4, ele fala. Então, irei ao altar de Deus. E Deus, que é a minha grande alegria. Ou! Então, eu irei no altar de Deus. E Deus, que é a minha grande alegria. Oh, meu Pai. E com arpa, te louvarei. Oh, Deus. Deus meu. Gente, o Senhor, ele é a nossa alegria. E nós precisamos pedir ao Senhor luz e verdade. Para que no momento onde você está ali no fundo do poço, numa situação complicada, não está havendo saída, as pessoas não estão te ajudando, as coisas não estão favoráveis para você, os seus inimigos estão crescendo, a sua alma está abatida, os seus pensamentos estão acelerados, está sendo atacado o tempo todo ali. Rei, eis, então eu irei ao altar de Deus. E Deus, que é a minha alegria. Eita! A alegria do Senhor é a nossa força, diz em outro texto da Palavra de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Outro texto fala várias vezes, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Porque quando eu consigo me alegrar no Senhor? Sim, no Senhor. Eu não estou dizendo se alegrar na circunstância. Muitas vezes a circunstância, ela não é favorável para você se alegrar. Mas se você olhar para o Senhor, nele você consegue se alegrar, porque o Senhor é bom. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor, ele é maravilhoso. Ele, eu sempre falo aqui, o Senhor é digno de confiança. Então é possível me alegrar nele, sim. Eu posso me alegrar no Senhor, independente da circunstância. A circunstância não está favorável, mas eu vou me alegrar em quem? No Senhor. Deixa a circunstância ali por enquanto, e eu vou me alegrar no Senhor. E aqui o salmista diz, o Senhor que é a minha alegria, e com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Talvez nesse momento, ele não estava, ele tinha passado talvez algum momento sem tocar a sua harpa, né? Sem entrar na presença do Senhor para poder adorá-lo, para poder louvá-lo. No momento onde ele estava ali cercado de inimigos, ele ficou atordoado, mas aí quando ele começa, quando ele decide, não, eu vou voltar lá para o altar, eu vou voltar lá para a presença do Senhor, eu vou voltar lá para ministrar o meu Deus, eu vou voltar lá para tocar o meu instrumento, né? Aquele instrumento que espantava o diabo, que o demônio tinha que sair correndo. Quando Davi começava a tocar, a gente vê nessa situação ali, quando ele e Saúl, quando Saúl buscou Davi para que ele começasse a tocar harpas, para ele a paz começava a reinar no coração de Saúl. Por quê? Porque a presença de Deus inundava aquele lugar, aquele espaço, porque ele é um homem adorador. Davi era um adorador nato, não é? Um guerreiro, um adorador, um profeta, um salmista. E aí aqui no versículo 5, ele volta a repetir o que ele falou lá no versículo 11 e em outros versículos do Salmo 42. Por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Ei, isso aqui é uma chave que nós falamos dela ontem e nós vamos repetir hoje. Declare a sua alma. Pergunte para você mesmo. Dalila, por que você está abatida? Uai, cadê aquele Deus que sempre te livrou? Ele morreu? Não. Meu Deus não está morto. Meu Deus está vivo. Amém? E ele começava a declarar para a alma dele. Olha, por que você está abatida e está perturbada? Os inimigos não são maiores do que o meu Deus. Os inimigos não vão te destruir porque você tem um propósito. O Senhor ainda não completou a obra na sua vida. Ainda tem muito caminho para andar. Amém? E ele fala aqui, olha, espera em Deus porque ainda o louvarei. Ele declara para a alma dele. Gente, a nossa alma a gente não vê. Não é? A gente tem muita sensibilidade. a gente tem muita percepção. É do nosso corpo, da nossa carne, que é o que a gente vê. Só que quando uma pessoa morre, aí você tem uma consciência de que aquela pessoa tinha uma alma, ela tinha um espírito. Não é? O corpo, quando o espírito sai, a alma... Dei uma paralisação aqui. Pois então, quando... Vamos voltar. Dei uma pausa aqui, gente. Pois então, quando o corpo morre, o espírito sai daquele corpo e você vê ali um corpo morto, sem nada. Aí a gente começa a ter uma percepção de que nós temos uma alma, de que nós somos um espírito que possuímos uma alma e que habitamos num corpo. Aí a gente tem essa percepção. Quando morre, a gente até assusta. Oh, meu Deus, estava aqui ontem. Agora não está mais, só está esse corpo aqui, isso é espírito. Mas nós, mesmo em vida, nós precisamos ter essa percepção, essa noção de que nós temos essa alma, esse espírito dentro de nós. Nós somos um espírito. Está certo? E nós precisamos dar comandos para a nossa alma, porque a nossa alma é a parte das emoções, é a parte que se perturba, é a parte que se alegra, é a parte que confia, é na nossa alma que estão todas essas qualidades, não é? Tudo isso que a gente vive está na nossa alma. Então, eu posso sim dar comandos à minha alma. Você pode dar comandos à sua alma. Você pode declarar para ela, senhora, por que você está perturbada? Para de ficar perturbada. Dalila, declara para ela que ela se chama Dalila. Para de ficar perturbada. Amém? Espera em Deus. Você pode declarar que é agora mesmo. diga o seu nome e fala fulano. Para de ficar perturbado. Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Ele é a minha salvação. O meu Deus não falhou até hoje. Eu sempre uso essa frase. Meu Deus não falhou até hoje, Ele não vai falhar. O Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele é real. O Senhor, Ele é poderoso. Ele é santo. Ele cuida de nós. Ele tem um compromisso de nos guardar e nos preservar até aquele dia. Amém? Você que já tem uma experiência com Deus, que já conheceu o amor de Deus, se deleite nisso, nesse Deus que tem te guardado até agora. Não permita que os teus pensamentos comecem a te perturbar. Os pensamentos de mal, os pensamentos de derrota, os pensamentos que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você não é bom o suficiente. Não, não permita. Mesmo que as pessoas ao seu redor falem isso com você, isso não é a verdade ao seu respeito. Nós falamos ontem a verdade, ao nosso respeito é o que a palavra de Deus fala. Então, se eu preciso escrever essas verdades para eu poder declarar e estar diante dos meus olhos para eu poder declarar isso o dia todo, eu escrevo. Escreve, escreve e declare. Declare que o Senhor é Deus, que Ele cuida de você. Amém? Que o Senhor é poderoso para mudar as circunstâncias ao seu redor, mas primeiro Ele vai mudar dentro de você. Ele vai colocar uma força dentro de você. Aí, tudo em volta de você não interessa se mudar, porque se Deus mudou dentro de você, as coisas em volta podem continuar do mesmo jeito, mas normalmente não continuam. Normalmente, até os nossos olhos, mesmo que elas pareçam estar da mesma forma, o seu olhar para elas vai ser diferente. Você vai olhar para as coisas de uma forma diferente. Amém? Quando Deus muda as coisas dentro de nós, a gente pode estar até no mesmo ambiente, mas a gente vai ver a nossa percepção externa vai ser de uma outra forma. Segundo a palavra de Deus. Vamos focar na palavra. Esse canal é um canal que anuncia a palavra de Deus, a verdade de Deus a seu respeito. E nós precisamos tomar posse disso. Declarar, falar, ouvir, entendeu? Deixar fé, encher o nosso coração. Deus encheu o nosso coração de fé pela palavra dEle e isso vai fazer toda a diferença na nossa vida ao enfrentarmos as perturbações na nossa alma, ao enfrentarmos as injustiças que são cometidas contra nós, ao enfrentarmos momentos difíceis, momentos de adversidades, momentos de situações que nós não temos o controle. Sim, o Senhor nunca perde o controle de nada. Eu posso dizer isso com convicção. Deus nunca perde o controle de nada. Ele é poderoso e Ele faz além daquilo muitas vezes do que nós pedimos. Às vezes, a gente se contenta com tão pouco, ótimo, mas o Senhor tem coisas muito maiores para nós. Que nós tenhamos nossos corações abertos. Declare para a sua alma por que você está abatida, Dalila? Por que você está abatida? Por que você está perturbada? Não fique perturbada, espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, o qual é a minha salvação e da minha face, Deus meu. Amém? Ele é a salvação da minha face e é o meu Deus. É o Deus meu. Sim, é esse Deus que você vai declarar para a sua alma que ela precisa confiar. Confia. A gente nunca se arrepende de confiar no Senhor. Dê um voto de confiança para esse Deus que é o Criador, além de ser o Criador de todo o universo, que é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai, Paizinho amado, Paizinho querido, que cuida de nós com detalhes. Amém? O Senhor cuida de nós em detalhes. Ele é digno de confiança. O Senhor é digno de confiança. Não se deixe levar pelos enganos da sua alma. Não se deixe levar pelas conversas fiadas do inimigo contra você tentando te abater, tentando te derrotar. Não. Não permita isso. Não permita isso. Se envolva com aquilo que o Senhor tem para você. Se voltar para o altar, se voltar para o tabernáculo do Senhor, em reconhecer que Ele é a sua grande alegria, independente da circunstância. Tira o seu foco muitas vezes. Às vezes, a gente coloca o foco em determinadas coisas. Nossa, isso aqui é a minha vida, é a minha alegria. Se eu perder isso aqui, eu perco tudo. Não. Eu muitas vezes vejo até pessoas falando, nossa, isso aqui é a minha vida, se referindo até a filho, a marido, a coisas. Isso aqui é a minha vida, a minha vida é o Senhor. A minha vida é o Senhor. Tudo que eu tenho à minha volta, se eu perder, eu não posso perder o Senhor. Se eu perder o Senhor, aí sim, eu estou lascada. Se eu perder o Senhor, não sei o que fazer. Mas eu nunca vou perder o Senhor. Essa é uma garantia que eu tenho, eu nunca vou perder o Senhor. Amém? Vamos confiar? Sim, vamos confiar que o Senhor, Ele está guardando a nossa vida? Que Ele é digno de confiança? Eu posso confiar nele a minha vida, a vida dos meus filhos, a minha casa, meu esposo, os meus negócios? Eu posso confiar nas mãos dEle. Sim, porque Ele tem poder para guardar, para segurar, para livrar. Ele tem poder para salvar, para curar, para transformar. Ele tem esse poder, Ele é Deus. Ele é o meu Deus, Ele é o Deus da minha salvação, a salvação da minha face. Ele é o meu Deus. Amém? Você pode confiar, você não será decepcionado se você confiar no Senhor completamente. Nós estaremos aqui agora, eu nunca vou perder o Senhor. Ah, eu nunca vou perder o Senhor. A minha confiança está nele, não é, Ruth? Glória a Deus. Nós estaremos orando aqui, são muitos pedidos de oração, por paz nos lares, nos relacionamentos, nós estaremos orando, sim, na área espiritual. estaremos orando contra vícios, contra pecados, contra perdição, em nome de Jesus. Sim, nós estaremos orando pela salvação, por portas de emprego, por situações de saúde. Sim, nós estaremos orando por todas as situações, em nome de Jesus. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer. Amém? Infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos segundo o Seu poder que opera em nós. Aleluia! Glória a Deus! Vamos orar, ó Cislene, vamos orar, pastora Mônica, em nome de Jesus, portas de emprego para você, Adriana, em nome de Jesus, um milagre na sua saúde, na saúde do seu esposo, em nome de Jesus, ó Magda, para a glória do Senhor. Amém! Nós vamos estar orando, sim, por segurança, Vanessa, que o Senhor, Vanessa não, é Maria Selma, que o Senhor te abençoe nessa viagem. Oração para o tio Moacir, que vai fazer cirurgia no coração, sim, o Senhor vai guardar, o Senhor é Deus. Nós vamos pedir para aquele que pode e crer que Ele é poderoso para fazer. Amém? Vamos orar, Flor, pela restauração do seu casamento, vamos juntos orar em nome de Jesus, a cura do câncer de pele, Mônica Machado, vamos orar, sim, em nome de Jesus. Ê, Pai, glória a Deus. Senhor, nós te adoramos nessa tarde. Muito obrigada pela tua palavra que mais uma vez não nos decepcionou. Na tua palavra nós encontramos um refúgio para a nossa vida. Sim, na tua palavra nós encontramos resposta para tudo, Papai. Muito obrigada. E nós lançamos mão dessa palavra, nós tomamos posse dessa palavra. Ó Deus, da alegria do Senhor no nosso coração. O Senhor é a nossa alegria. Pai, se existe uma pessoa que está aqui nessa live que está tão triste e abatido, Pai, que ele possa reconhecer agora e ter um insight do Espírito Santo dentro dele, de que o Senhor é a sua alegria. O Senhor é aquele que te sustenta. As circunstâncias não te definem nesse momento, mas o Senhor é Ele que vai fazer diferença no seu caminho, na sua jornada, na sua casa, na sua família, na sua vida pessoal, na sua vida conjugal. O Senhor vai fazer toda a diferença. Ele nos ensina o caminho que nós devemos seguir. Sim, Senhor, envia-nos a Tua luz e a Tua verdade. Envia-nos a Tua luz e a Tua verdade nos guiando até os Teus altares, até a Tua presença, Senhor. É o que nós te pedimos nessa tarde. Nos ajuda, Senhor, a conhecer mais de Ti. Nós não estamos aqui somente como pedintes na Tua presença. Não, nós queremos conhecer o Senhor. Nós não queremos, ó Deus, somente um problema resolvido, uma situação solucionada, Pai, uma cura, um recurso financeiro. Isso, Senhor, são coisas passageiras, são coisas dessa terra e de uma forma ou de outra vão ficar aqui. Mas o Senhor é eterno. O Senhor é para toda a nossa vida. O Senhor é para tudo que nos envolve nessa terra. O Senhor faz a diferença. Nós queremos o Senhor. Sim, nós queremos o Senhor. E nós clamamos a Ti, Senhor. nos ajuda a perseguir o Senhor, a buscar o Senhor com todas as nossas forças. Ó Deus, mesmo que a alma esteja abatida, nós declaramos para as nossas almas, espera em Deus, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Independente da circunstância, eu o louvarei, porque Ele é digno de ser louvado, digno de ser adorado, digno de ser engrandecido. O nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus nunca falhou e Ele nunca vai falhar. Ele é digno de confiança. Pai, nós colocamos diante de Ti as pessoas que estão aqui clamando por cura, cura física, cura emocional, situações, ó Deus, abatimentos na alma. Nós pedimos que o Senhor envie a cura dos céus para essas pessoas. Cura essa criança, ó Deus, que está com conjuntivite. Cura essa pessoa que está com câncer de pele. Cura, Senhor, essa pessoa que vai fazer uma cirurgia, Deus, do coração. Guia esses médicos. Envie o recurso certo, Pai, para que esse homem seja livre, ele acabe essa cirurgia, que ele seja salvo, salvo duas vezes, salvo da sua vida física, salvo no seu espírito, em nome de Jesus. Nós abençoamos essa cirurgia, abençoamos todas as circunstâncias de saúde com essas pessoas aqui representadas. Nós pedimos, envia, Senhor, a Tua Palavra, envia a Tua Cura para que nós venhamos reconhecer o Senhor mais uma vez, cuidando de nós, cuidando do nosso corpo físico. Pai, eu coloco diante de Ti as pessoas que estão aqui clamando por portas de emprego, ó Deus, por recursos financeiros, por causas na justiça, situações, ó Deus, que estão fora do controle delas. Pai, abre uma porta onde não tem. Opera um milagre. Nós estamos aqui clamando por milagre. Nós sempre dizemos que milagre a gente não consegue explicar, não sabe de onde veio, não sabe, só sabe que Deus fez. Porque o Senhor é aquele que move, move céus e terra para abençoar os seus filhos. Então, eu peço que o Senhor opere o milagre no coração dessa pessoa, no coração desse irmão, que haja paz, que haja uma confiança, que a fé seja fortalecida, que não haja abatimento a Deus por causa das circunstâncias, mas que nós venhamos fazia como Davi, pegar a nossa harpa e começar a louvar, começar a glorificar o teu nome na nossa casa, começar a dar a ti a glória devida ao teu nome, Senhor. Deixa a circunstância ali do lado e volta o nosso coração para ti, para louvar, para engrandecer o teu nome. E o Senhor vai cuidar dos inimigos, o Senhor vai cuidar das enfermidades, o Senhor vai cuidar das circunstâncias ao nosso redor, o Senhor vai nos dar direção, vai abrir caminhos onde não tem, vai nos dar uma ideia nova, vai abrir uma porta, o Senhor é Deus e o Senhor faz o que o Senhor quer da forma que o Senhor quer. Nós vamos confiar em ti porque o Senhor é digno de confiança. Nós colocamos os familiares aqui representados, os cônjuges, tantos casamentos, ó Deus, atrapalhados, confusão nos lares, ó Deus, contenda para todo lado. Deus, tem misericórdia, dá sabedoria a essa pessoa que está aqui me ouvindo agora, seja ela o cônjuge, seja ela o marido, seja ela o pai, a mãe, o filho, que essa pessoa tenha sabedoria, que ela venha voltar os olhos do Senhor, ó Deus, e que no meio dos relacionamentos o Senhor possa vir e que haja paz, que, ó Deus, quando eu preciso calar, que eu me cale, e quando eu preciso falar, que a palavra venha com sabedoria, entendimento, que seja somente a tua palavra sair dos meus lábios para abençoar o meu cônjuge, para abençoar o meu filho, para abençoar o meu colega de trabalho, ó Deus, toda confusão no lar, confusão no trabalho, situação difícil, Deus, que essa pessoa que está me ouvindo seja um canal de sabedoria, um canal de paz, um canal, ó Deus, de alegria entre as pessoas, ó Deus, de boa convivência, ó Deus, que os relacionamentos sejam abençoados por causa dessa pessoa que se posiciona na tua verdade, na tua palavra, dê a ela sabedoria, dê esse filho sabedoria, esse pai, essa mãe sabedoria, essa esposa e esse esposo, esse colega de trabalho, Senhor, que haja misericórdia, que haja perdão, que haja, Senhor, paz nos corações para ser compartilhado, em nome de Jesus, nós falamos que o inimigo bate em retirada agora, esse espírito de contenda e de confusão, pare de operar agora, nas casas, nas famílias, em nome de Jesus, nos lares, ó Deus, nos locais de trabalho, em nome de Jesus, pai, nós também pedimos que haja conversão, Senhor, o milagre da conversão só o Senhor pode fazer, não está na nossa mão operar esse milagre, nós podemos ser canal de Deus para abençoar a vida das pessoas, mas o convencimento só o Senhor pode fazer, então nós te pedimos convence sim, Senhor, convence do pecado, convence da justiça, convence do juízo, esse menino, esse marido, essa esposa, essa pessoa que está andando em pecado, em mentira, em engano, ouvindo mais o diabo do que as palavras de Deus, em desobediência, em vícios, em drogas, pai, em nome de Jesus e todos os pecados que essa pessoa está andando, ela precisa conhecer o Senhor, pai, em nome de Jesus, nós chamamos, vem para a salvação, vem para a salvação em nome de Jesus, vem para a salvação, você pode declarar o nome dessa pessoa pela qual você está orando por salvação e chama pelo nome, vem fulano, vem se clando para a salvação em nome de Jesus, porque você pertence ao Senhor e o Senhor há de transformar a sua vida e vai te colocar no lugar onde Ele mesmo sonhou para você, o futuro que Ele tem para você é o que nós declaramos em nome de Jesus, pai, muito obrigada, muito obrigada porque o Senhor é sim digno de confiança e nós depositamos nas suas mãos agora a nossa confiança, nós fazemos como Davi, nós declaramos que a nossa alma não se perturbe mais, que ela não se incomode mais, mas que ela espera em Deus, sim, nós vamos esperar em Ti, Senhor, eu, Dalila, espero em Ti, Senhor, porque o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza e eu posso confiar em Ti, a minha vida, a minha casa, o meu futuro, o meu trabalho, todas as coisas pelas quais o Senhor tem me chamado, o ministério, sim, tudo isso não pertence a me, pertence a Ti, eu só sou mordoma dessas coisas, ó Deus, e eu coloco tudo isso diante do Teu altar, confiando de que o Senhor vai ajudar a cuidar, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, oh, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, amém? Eu confio em Ti, Senhor, sim, Jordel, eu confio no Senhor também, em nome de Jesus, Cristiane, Regina, em nome de Jesus, o Senhor vai fazer Lin, Mônica Machado, em nome de Jesus, e Helene, Raimunda, Simone Dias, Sandra Fonseca, Luciana, Fátima, Pastora Mônica, querida, Carmen, Ismael, Adriana, Rosimeire, Rosilene, Kelly, Ruth, nossa colaboradora, Ismael de novo, tantos nomes subindo aqui, Juscelia, que o Senhor te abençoe, que o Senhor capacite você a confiar, a dizer a sua alma, ei, espere em Deus, para com esse abatimento, levanta a cabeça, sacode a poeira, e caminha confiando que o Senhor é Deus e Ele está cuidando de você, cuidando da sua casa, cuidando da sua família, dos seus filhos, do seu futuro, amém? Te guiando, te mostrando o lugar certo de andar, onde pisar, sim, Ele é poderoso para fazer isso. Eu quero abençoar a sua vida. Nós vamos agora para o final de semana, hoje é sexta-feira, amanhã, sábado, domingo, domingo é dia de ir buscar o Senhor na igreja, porque buscar o Senhor em casa, você busca todos os dias, não é? Então, domingo é dia de ir para a igreja, ter aquele momento de celebração ali, levar aquela vizinha, aquele colega de trabalho que você está tentando ganhar para Jesus, chama para ir na igreja, fala que você vai dar carona, abre, abre, facilita, para aquela pessoa aí, o seu vizinho, seu próprio filho, seu cônjuge, convida, vamos na igreja comigo hoje, Deus vai falar conosco, profetiza, declare, amém? E vá, vá congregar, não deixe congregar como é costume de alguns, mas faça admoestações, quanto mais, vendo que o dia do Senhor está se aproximando, vamos congregar, buscar ao Senhor, ter um momento ali na presença do Senhor, juntos, amém? Eu quero te incentivar, não deixe congregar, não tem esse negócio de, eu congrego aqui da minha casa, assistindo pela televisão, pela internet, não, não, é importante congregar, faz toda a diferença, e o Senhor vai te abençoar muito, e você também vai ser canal de bênção na vida de outras pessoas, amém? Muito obrigada por você que esteve aqui comigo até agora, se você ainda não deixou o like aqui nessa live, eu te peço que deixe, se você não se inscreveu nesse canal, eu te peço que se inscreva, e todos os dias, alguns dias não acontece, mas você, toda vez que eu estou aqui ao vivo, você recebe uma notificação, se você for inscrito, e se você tiver o sininho aí acionado, tá bom? Com todas as notificações, você vai receber a informação, geralmente eu estou aqui todos os dias, ao meio-dia e cinquenta, tá bom? Para nós continuarmos a nossa leitura, e também meditarmos na palavra de Deus, e orarmos juntos, muito obrigada pela sua presença, tenha um final de semana maravilhoso, que o Senhor te guate, que o Senhor te livre, e que a bênção do Senhor alcance o seu coração, um grande abraço, e até mais, se Deus quiser. O Senhor te livre,